Música Maura Jorge realiza a caminhada pela manhã em Passo do Lumiar e à noite concede entrevista em TV na capital. A Moza Pata pela manhã entrega panfletos na Areinha e depois participa de entrevista em jornal impresso local. Pela tarde será entrevistado em Rádio FM e em seguida realiza panfletagem no Monte Castelo. O Divio Neto desenvolve atividade de campanha na região Tocantina. Roberto Rocha não tem agenda para esta quarta-feira. Flávio Dino se reúne pela tarde com coordenação de campanha e depois grava programa eleitoral. Rosiana Sarney não teve agenda de campanha divulgada.